Essa é a parábola X2, vai, parábola X2, Y igual a X2. Deslocar para cima ou para baixo, eu já vi, sem dúvida, né? Soma, subtrai o C, desloca para cima ou para baixo. Agora, essa parábola, essa parábola deslocada na horizontal, para cá, por exemplo, se em vez do vértice no zero, ela tiver o vértice aqui no 5, como é que seria essa parábola? Deslocada horizontalmente, até para o 5. Pense na primeira, a primeira é a X2. A X2 é assim, sempre positivo, exceto no zero. No zero ela é zero. Não é isso? E essa daqui? Essa daqui é sempre positiva, exceto no 5. No 5 ela é zero. Né? Não é difícil ver que essa curva daqui é Y igual a X menos 5, X menos 5 ao quadrado. Não é? X menos 5 ao quadrado é sempre positivo, exceto para X igual a 5, onde vale zero. Não é? Quer dizer, se eu vi uma coisa desse tipo, X menos 5 ao quadrado, e se eu quiser trocar esse X menos 5 por um Xão, no lugar do X menos 5 eu pego um outro eixo, um X grandão. Aí aquilo ali vira X2, não vira? Vira X2. Só que o Xão, onde é que está o zero do Xão? O zero do Xão está no 5. Quer dizer, é como se eu estivesse pegando esse eixo aqui, o Y, e aqui na horizontal, quanto? O Xão. Porque o Xão, onde o Xão é zero? Exatamente no 5. Não é isso? Então, vejam, esse X menos 5 ao quadrado, se eu abrir, quanto vai dar o X menos 5 ao quadrado? Vai dar assim, X2 menos 10X mais 25. Não é? E, ó, surge o B aqui, né? Surge o B aqui, tá certo? E esse B só surge realmente quando há um deslocamento do vértice da parábola na horizontal. O deslocamento na vertical, o vértice permanece no mesmo lugar. Eu só jogo para cima, jogo para baixo, né? É quando há esse deslocamento na horizontal que aparece o coeficiente do B, né? E que está diretamente ligado a isso. Porque aí, quando eu vou elevar ao quadrado, tem o produto, né? Duas vezes isso por isso. Bom, o caso de a parábola tocar no eixo, então, é um caso assim. Vamos dizer, eu já não teria problema em escrever e dizer qual é o gráfico disso daqui. Y A X menos H ao quadrado mais C. O que é isso? Considerem H e C constantes, assim, ó. H e o C constantes, né? Aliás, eu vou pôr até aqui. Mais V, vai. V. Bom, então, isso aí seria o gráfico de quê? Uma parábola X2, porque aqui eu olho e só vejo o X. X2, só que é um X deslocado, quer dizer, o zero vai estar no H. Não é isso? Então, se eu fosse V aqui no eixo, o zero estaria no H. Se o H é positivo, do lado positivo. Se fosse X mais H, estaria do outro lado, né? Mas aqui está o vértice. Agora, deslocado para cima ou para baixo de V. Assim, seria um exemplo, né? Está certo? Deslocado na horizontal do H e para cima aqui de V, na vertical e na horizontal. Então, qualquer trinômio do segundo grau, a coisa é mais ou menos óbvia. é assim, qualquer trinômio do segundo grau ou é um quadrado perfeito e se for um quadrado perfeito, como é que se escreve? A, X menos H ao quadrado. Se for um quadrado perfeito. Nem tudo na vida dá um quadrado perfeito, né? Mas o que não é um quadrado perfeito, ou é mais ou é menos do que um quadrado perfeito. Pode ser diferente? Eu pego um trinômio do segundo grau. Ele é um quadrado perfeito. Que bom, né? Que bom, eu já sei. Dá, então, uma parábola desse jeito. A, X menos H ao quadrado. Eu pego um trinômio do segundo grau. Não dá um quadrado perfeito. É, então, além do A, X menos H ao quadrado, sobra um pedacinho aqui V, para mais ou para menos. Então, o que não for um quadrado perfeito, ou é um quadrado perfeito deslocado para cima, ou é um quadrado perfeito deslocado para baixo.